Hoje eu vou estar ensinando pra vocês todos os meus segredos, tudo que eu utilizo pra poder upar mais rápido aqui no Blocks Fruits. Então vem com a gente porque hoje eu vou te ensinar tudo que eu sei pra você conseguir chegar no level máximo o mais rápido possível. Se você acabou de criar sua conta no Blocks Fruits, é muito provável que você esteja nessa ilha, porque pode ser que você já tenha ido pra outra. Mas se a sua conta tiver level 1, você vai nascer aqui. Então primeiramente você tem que entender uma das coisas, você sempre vai usar as missões a seu favor. É muito importante que você utilize as missões, porque sem as missões você não vai conseguir fazer milagre, você precisa das missões. Mas aqui, quando você spawnar, quando você estiver level 1, lembre-se muito bem do que eu vou ensinar pra você. Caso você já tenha algum amigo, alguém que seja level alto, não precisa nem ser level máximo. Mas, por exemplo, já tá no level 704, igual a mim, e cada ilha possui um level mínimo e um level máximo. Que basicamente que vai definir se você pode fazer a missão ali ou não. Pra você saber se você pode fazer a missão, existe essa bússola, que ela vai mostrar uma notificação pra você, falando que tem uma nova localização pra você ir. E é bem simples, é só você clicar nela e clicar em rastrear. Nisso ela vai acender essa bolinha verde, é só você vir aqui e escolher a missão que você pode fazer. Geralmente, todos os NPCs tem três missões, onde um é dois é NPC e o último é o boss. No caso, a missão mais alta deste mundo é a missão do Ciborgue, que é a 675. Eu não consigo pegar a missão se eu não for maior que o level daqui. Então, por exemplo, se eu estiver level 674, eu nunca vou poder pegar essa missão. Eu preciso ser level 675. Mas ok, João, por que você tá falando pra alguém de level 1 ir pra essa ilha? Lembrando que esse método é só caso você tenha um amigo que já esteja um level mais alto. E cara, obviamente, tá com amigo vai ser sempre mais fácil. E eu também vou explicar como você vai tá fazendo tudo sozinho. Mas caso você tenha um amigo, mano, simplesmente você vem com ele aqui e você não precisa pegar a missão. O que que o seu amigo vai fazer? Ele vai bater nesses NPCs aqui pra você até ele deixar, tipo, com 1 de vida. Tipo, literalmente, eu acabei derrotando aqui porque eu tô com bastante ponto na fruta. Mas, por exemplo, o que que eu faria agora? Eu ficaria batendo, tipo, se ele tivesse com espada, usaria espada, o estilo de luta. E no caso, deixaria o NPC com um tiquinho de vida. Tipo, eu acho que dá pra dar mais uns 2 hits aqui. Nisso, a pessoa viria e ficaria batendo nele. Por exemplo, agora, acho que mais um hit derrota. Então, tipo assim, 72 de dano foi o suficiente pra derrotar esse NPC. Então, ou seja, a pessoa que fosse level 1 iria conseguir derrotar ele. E ela estaria ganhando a quantidade de 20 mil XP. Porque este é o NPC, assim, mais forte aqui do primeiro mundo. Eu não recomendo ir em outro NPC ou fazer boss. Porque, primeiro, esse NPC tem haki. Então, pro seu amigo tankar já é mais complicado. Porque, né, se você vir aqui, você vai tomar um hit pra esses NPCs e vai morrer. Então, você tem que pedir pro seu amigo fazer isso pra você. Você sozinho não consegue. Você pode até ficar tentando respawnar e ficar tentando matar ali. Mas, cara, é muito rolê, tu não vai conseguir. E se você fizer isso umas 4... Mano, algumas vezes você vai pegar level 50. E o level 50 é muito importante pra você que é iniciante. Eu nem digo pra você prestar tanta atenção aonde tá as ilhas. Mas é bom você se localizar. Uma das coisas que você pode fazer é ficar olhando, assim, ó. Pela fumaça, né, das ilhas. Mas, tipo assim, no começo, não precisa se preocupar em saber a localização exata. Porque a bússola, ela já vai te ensinar. Mas, o level 50, ele é muito importante porque é o level que você vai conseguir sua primeira fruta. Mas, caso você tenha um amigo, você pede pro amigo girar uma fruta e te dar. Independente de qual fruta você conseguir, vai te ajudar bastante. Uma das coisas que eu falo pra você que tá sozinho e quer começar da melhor forma possível. Eu te recomendo muito a, pelo menos, juntar 5 mil de money e comprar a sua primeira fruta aqui. No caso, aquilo. Ah, João, não vale a pena? Cara, depende de como você vai fazer as coisas. Se você tá iniciando, tá no começo do começo, eu te recomendo a comprar aquilo. Ela custa 5 mil. Então, tu fica entrando e saindo do servidor várias vezes até você pegar, tipo assim, os baús aqui, ó. Você vai pegar 500 de moeda aqui, provavelmente. Se você fizer isso 10 vezes, você já vai ter o suficiente pra comprar aquela fruta. E você está no level 1 com aquela fruta, você já vai conseguir derrotar os bandidos mais tranquilos. E uma coisa que é muito importante pra você que tá começando, sempre tente juntar todos os NPCs. Por que eu tô falando isso pra você? Porque é o jeito mais eficaz de você conseguir fazer as missões. Então, por exemplo, eu vou, ó, o que que tu vai fazer? Se tu não der um hit no NPC, ó, ele vai parar de te seguir. Tá vendo? Mas se você der um soco, ele vai te seguir por muito tempo. Então, você tem que usar isso a seu favor. O que que você sempre vai fazer com todos os NPCs? Você vai bater neles e juntar, tá? Quando você conseguir juntar, se você, por exemplo, tem aquilo, você vai conseguir usar a habilidade em todos e vai concluir a missão. Tá vendo que eu conclui a missão? Então, você consegue fazer isso bem mais rápido. E, mano, muita gente não faz isso. Muita gente faz o quê? Fica aqui, ó, derrotando um. Aí, derrotando o outro. Obviamente que existem coisas que vão facilitar isso, mas calma lá que a gente vai chegar nessa parte. Então, até aí, você vai comprar essa fruta e você vai upar todos os seus status por igual, tá? Upa até o level 50 por igual. Então, você vai ter 50 no soco, 50 na defesa e 50 no bloco fruta, beleza? Então, coloca os seus status em cada um até pegar o level 50. Quando você pegar o level 50, você vai ir direto pra essa ilha. E é nessa ilha que você vai conseguir tirar a sua primeira fruta boa. Não compensa ficar comprando a fruta na loja, porque no começo vai ser muito difícil você juntar dinheiro. E pra você comprar uma fruta, você vai ter que gastar muito e vai perder muito tempo. Quando você pegar o level 50, você vai estar apto, autorizado a comprar uma fruta aleatória. Olha, se você vir aqui level 49, você não vai conseguir. A partir do level 50, você libera essa opção, que você pode comprar uma fruta aleatória a cada duas horas. Aqui pra mim vai aparecer o preço de 130 mil, mas como você tá level 50, você vai pagar 35 mil. Conforme o seu level for mais alto, mais caro você paga na fruta. E aqui tem chance de vir desde a pior fruta até a melhor fruta. Desde a fruta mais barata até a fruta mais cara. E você vai poder fazer esse processo a cada duas horas. Então, se você comprar agora, daqui duas horas, se você não precisa estar logado, você vai conseguir comprar uma fruta novamente. Então, você vai poder repetir esse processo. Não fique triste se vir uma fruta ruim. Porque o seu objetivo agora, você vai focar em três tipos de fruta, tá certo? Três tipos de fruta. Vamos girar aqui uma pra gente ver o que eu iria conseguir. E no caso, veio uma mola. No caso, não é nenhuma das três que seria boa pra mim. O negócio é o seguinte. Uma coisa você tem que entender, que tem três tipos de fruta aqui dentro do Blocks Fruits. Paramecia, Logia e Zoan, tá? Vamos focar apenas nisso, não vamos aprofundar tanto nessa questão. Você vai focar em pegar a fruta Logia, tá? Por que a fruta Logia? A fruta Logia, vamos dizer que elas como se fossem elementos. Então, um dos três pontos que você deve focar é pegar uma fruta Logia. João, quais frutas são Logias? Se você vir aqui nas frutas, você vai ver que tem uma fruta aqui. Por exemplo, aquilo tá escrito natural. Ela, no caso, é uma paramecia. As Logias, elas estão escritas como elemental. Mas caso você não consiga ver isso, a fumaça é, a chama. Então, todos que estão escritos elemental. Então, você pode ver a ice, a areia, a escuridão. Todas essas vão fazer a função que eu vou mostrar pra você. E as que estão escrito besta e natural não vão funcionar. Mas tem uma fruta do tipo besta, que ela é a melhor fruta que você vai ter pra poder upar. No caso, tô falando da Buda. Ela é muito forte, porque ela simplesmente, ela aguenta muito dano e você consegue bater nos NPCs de longe. No caso, ela, no modo try hard, ela é o melhor método. E depois eu vou mostrar pra você. Mas, você vai focar em pegar as Logias e você vai focar em duas Logias. São as melhores Logias pra você upar no primeiro mundo. Que no caso é a Light e a Ice. Por que que elas são as melhores? Porque elas têm essa espada. E se você for tentar ficar derrotando um NPC, você vai ver que, tipo assim, por exemplo. Você, no começo, não vai ter tudo desbloqueado igual eu tô aqui. Então, primeiro, tu vai usar uma habilidade. Aí, tu vai ter que ficar parado, esperando. Ou seja, se você ficar gastando ponto em, por exemplo. Se você gastar ponto em soco, você vai dar dano em soco. Em defesa, você vai ganhar vida. E em blocos fruta, você vai dar dano em fruta. E outra coisa. É muito importante que você upe, tá? Os seus status de soco e de defesa. No mínimo, você deixa esses daqui em 2 mil e aqui em 2 mil. Por quê? Porque o soco aumenta a sua energia. E a energia você vai usar pra tudo. A vida, a minha vida tá desse jeito. Porque eu tentei que fazer um método hardcore que eu vou explicar no final do vídeo. Mas, você upando os pontos em fruta. Tá vendo que eu dei muito dano? Por quê? Porque ela conta o dano da fruta. Por isso que você vai focar em pegar as Loguias. A Light e a Ice. Que são as duas mais importantes. Mas, se você conseguir a Buda. Meu filho, você vai com ela do 1 até o 2.400. O seu objetivo sempre vai ser conseguir pegar a Buda. Porque ela é extremamente forte. E ela vai fazer com que você, literalmente, consiga alcançar todos os seus objetivos. Essa aqui é minha conta. E como vocês já podem ver, ela já tá no level máximo. E eu tô nela, porque nela a gente já tem a Buda. Então, nela eu posso fazer uma demonstração melhor e explicar como funciona. A Buda, basicamente, você fica gigante desse jeito. E o que que tu vai fazer? Tu sempre vai pegar a missão. Mas, cara, eu não gosto muito de ficar me locomovendo na Buda, tipo, quando ela tá transformada. Então, eu prefiro, tipo, simplesmente me transformar, pegar aqui a missão e confirmar. O que que tu vai fazer? Tu vai se transformar, mano, e vai simplesmente sair batendo igual um maluco, véi. A Buda, tipo assim, você vai tomar um pouco de dano, tá? Mas não vai ser tanto, porque tá vendo que eu consigo bater de longe? E tu vai sempre tentar andar o mais rápido possível. Então, tipo assim, ó. Tu tá batendo aqui, ó. Tu já vai tentando puxar pro próximo. Vai andando, assim. Não precisa andar dash, não. E ela já vai batendo, ó. Tá vendo? E com a Buda, você pode focar, tipo, um NPC. Não tem problema, não precisa juntar todos, tá? Porque com a Buda é mais tempo perdido, porque, né? Aí vale a pena tu fazer desse jeito que eu tô fazendo. Só derrotando um por um, mano. Que com a Buda, tipo, é velocidade. Ó, tipo, se tu tentar juntar todo mundo, ó. O tempo que tu vai perder aqui não vai valer muito a pena. Tipo, pelo menos na minha opinião. E assim você pode usar a Buda. A Buda, ela vai ser uma fruta muito forte, porque com ela, mesmo no level que tu tá aqui. Tipo, por exemplo, qualquer level, tu sempre vai conseguir, tipo, ir de boa nas missões. E além de tudo, você vai conseguir derrotar os bosses. Ela é uma fruta que tenta muito. E você tem a facilidade de você poder focar em upar apenas vida e energia. Sem precisar upar os status de fruta. E depois despertando ela, fica melhor ainda. E por que que a fruta logue é tão importante? Porque ela tem uma característica incrível. Aonde, se você tiver alguns levels maiores do que o NPC que você tá enfrentando, né? Conforme mais alto o level, você vai ter que ter uma diferença de level. Agora, entre até o level 300, você precisa ter um, dois, três. Enfim, você vai ir tentando até você ver que o efeito logue está funcionando. Basicamente, o efeito logue te deixa intangível. Ele não consegue te acertar e dar dano. Por isso que as frutas logue são tão interessantes. E quando você conseguir a sua fruta, aí eu te recomendo fazer o que eu vou falar pra você. No caso, pesquisar aí no Google mesmo, códigos de blocos frutos. E você vai vir e colocar todos os códigos que você encontrar, você vai colocar aqui. Esses códigos vão te dar dobro de XP. Ou seja, vai fazer com que você farme duas vezes mais rápido. Mas, João, eu não tenho nenhuma fruta. Você acha que eu devo usar? Cara, se você for muito impaciente, você usa. Se não, mano, espera a fruta. Porque, tipo assim, sem a fruta, vamos supor que você demora um minuto, dois minutos pra fazer a missão do Mamá. Com a fruta, você vai fazer em 30 segundos. Ou seja, enquanto você faz uma vez sem estar com a fruta, quando está com a fruta, você faz quatro vezes. Se você estiver com o dobro de XP, é como se você estivesse fazendo oito vezes, enquanto sem a fruta, você fazia uma. Eu acho que deu pra entender. E se você tá vendo até aqui, provavelmente você quer saber como funciona o modo insano de upar. Esse é o modo qual eu tento sempre usar pra poder upar mais rápido. Por exemplo, essa conta eu upei do 1 ao 700 em 5 horas, tá? E não foi, tipo assim, focado o tempo todo. Nesse tempo eu fui fazer outras coisas. Ou seja, dá pra fazer em menos tempo, tá? Dá pra você, basicamente, upar bem. Uma média boa de upar, você é 100 levels por hora. Ou seja, com o dobro de XP, se você conseguir 100 levels por hora, tá legal, tá? Se você conseguir, tipo, 150 levels, 200 levels, você tá indo muito rápido. Então, tipo assim, é mais ou menos um parâmetro pra você entender como tá funcionando as coisas. E, obviamente, tudo vai depender de você, tá? Quanto tempo você tá disponível pra jogar, quanto você vai poder jogar. Literalmente, se você falar assim, olha, eu vou começar agora e só vou terminar no level 2.400 e vou focar apenas em upar, você consegue fazer isso em 24 horas. Exatamente, você consegue fazer tudo isso em 24 horas. Então, assim, depende de muito quanto tempo você vai ter disponível. Mas, cara, muito provavelmente, da maneira que eu tô te ensinando, em uma semana você pega level 2.400. Mas, João, qual que é o modo insano tryhard brego-lego do rolê? Você vai ter que fazer o seguinte. Primeiramente, você tem que ter uma frutalogueia ou, de preferência, uma buda. Se você tiver com a buda, você não vai upar nada em fruta, porque você já vai ter simplesmente o estilo de luta. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai, basicamente, upar todos os seus status. Em, tipo, você coloca 200 em defesa aqui e o resto tu coloca, tipo, tudo em soco. Porque daí, mano, tu vai dar muito dano batendo com ela. Agora, com a light, no caso, que é o que eu tô fazendo aqui, o que que tu vai fazer? Tu vai fazer igual eu fiz, tá? Tu vai ignorar boss, tu não vai fazer boss, tu só simplesmente vai farmar igual um louco. Tu vai upar um pouco aqui em soco pra você ter energia, pra você poder fazer as coisas mais rápido. Então, você upa ali 200, 200 e daí depois você só foca em fruta. Por quê? Você não vai tomar mais dano. Então, você não precisa de vida. E sempre o que que tu vai fazer? Tu pode pegar uma maldadezinha, né, que fica clicando aí pra você, ou simplesmente, né, fica com o dedo, depende de como tu for cansar. E o que que tu vai fazer? Tu vai tentar fazer o mais rápido possível. Aqui é mais complicado, porque esses NPCs não dá pra juntar. Mas, por exemplo, o que que tu vai fazer, ó? Tu vai simplesmente, ó, bater nesses dois aqui. Aí, nesses daqui, tu sempre vai tentar juntar. Então, ó, tipo, tu juntou aqui, ó. Tu já vai chamar ali, ó. E sempre tentando correr, tá ligado? Sempre tentando dar dash. Por quê? Olha o dano que eu dou nesses NPCs. Então, tipo assim, é muito rápido. Então, tu vai tentar fazer nessa maluquice, tá ligado? E sempre, ó, tentar se locomover. Tá vendo que nem deu tempo dos caras spawnar direito? Então, é mais ou menos isso. E com o dobro de XP, você vai simplesmente, ó, pronto. Já upou mais um level. Vem aqui, ó. Ó, missão de novo. Sempre pegar a missão. Aí, tu já parte de novo. E esse é o esquema, tá ligado? E não ficar perdendo tempo, tá? Usar locomoção. Usar ATP, ó. Aqui a gente usa habilidade. Usa habilidade. Joguei lá pra cima. Não valeu a pena, não. E evita de ficar usando habilidade. Porque habilidade vai fazer com que, tipo assim, tu perca tempo. E tu joga o NPC pra longe, igual eu joguei, ó. Dá ATP, se precisar dá ATP. Ó, usa a movimentação da fruta. Tipo, por exemplo, taca Ice. Usa Ice. Taca Ice não tem locomoção, né? Então, whatever. Mas, por exemplo, a Light usa a locomoção. Aqui, ó. E vai indo, mano. Essa é a ideia, entendeu? Você tem que fazer, tipo, da maneira mais rápida, ó. Voa lá pro NPC. E é mais ou menos isso que tu sempre vai fazer no modo insano, né? Caso você, tipo assim, tenha NPCs. Tipo assim, não tem esses muros igual tem aqui. Você vai fazer sempre no esquema 3, 2, 3. Porque, geralmente, as missões, elas pedem pra você derrotar 8 NPCs. E nunca tem 8 NPCs pra você derrotar de uma vez, ó. Tipo, agora tá pedindo 8. Aí, o que que tu vai fazer? Tu vai bater em 3. Vai derrotar esses 3. Tu vai bater em 2. Tu vai derrotar esses 2. Os 3 já vai ter respawnado. Tu mata os 3. Pega a missão. E por assim vai. Espera spawnar. E, mano, eu tenho certeza que dessa maneira tu vai upar o mais rápido possível. E conseguir, finalmente, chegar no seu 2.400. Vai ter rato de rato. Vai ter rato de rato e tá tinha meio que tecido e tecido para o mais rapidamente todo. Obrigado.